Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luisa Chassi E hoje eu voltei com o Mine Chassis Sofisticado Modizado Papai, então eu vou criar um mundo aqui Pra gente testar esse mod pra ver se dá certo Ó, já tá gravando aqui minha tela Tá gravando aí pra vocês Vocês vão ver aqui, eu vou criar um mundo Que nome eu coloco, vou colocar novo mod Novo mod Mais opções do mundo, sobrevivências E eu vou começar a criar um novo mundo Será que esse mod é bom? Não sei, vamos ver Galera, vocês que jogam Minecraft Já baixaram a nova atualização? A gente ainda tá quentão né pai Ainda não deu muito certo A 1.16 ainda não saiu no original não Dizem que dá pra viver no Nether Olha Tem bicho do Nether, tem um monte de coisa Será que tem duas a três novas Como é que fala? Com a boca Ah, você perguntou como é que fala? Ai meu Deus Dois mundos novos no Nether, né? Tipo isso Dois dimensões E aí? Gente, olha onde eu nasci Abre aí pra mim Nesse, pai Eu nasci entre uma árvore e outra E eu já tô vendo uma tese diferente aqui em cima, hein? Pai, você vai estar em um lugar super estranho Igual a mim Oi, estou aqui Oi É pra cá, ó Tá, mãe Pra cá, ó Vem cá, aqui, ó Aqui, ó Vem cá É só pegar uma madeirinha aqui Porque é sempre bom chegar com uma madeirinha Pra poder fazer alguma coisa se precisar E eu vou pegar uns bloquinhos pra gente subir aqui, né, pai? Porque a gente vai precisar sumir Olha! Pai, olha os prédios lá Ah, consegui aqui, pai Tem bom Fiz até uma escadinha, pai Sobe aqui Ah, tá, já Eu vou subir Aqui Olha, tem baú voando Nada ali Olha, já tem coisa pra gente começar, hein, pai? Comida Bastante madeira Que é bom Picareta Hum, gostei desse baú Cidade bonita, hein? Olha, umas frutinhas Berries São berries Luísa Oi Tem ovelha lá na cidade, olha lá Ovelha? Calma aí Pô, legal Vai dar pra gente fazer cama Só que tem que arrumar ferro, né? Ah, pai Ah, não Esse é o baú que a gente viu Vamos explorar esses prédios? Daqui a pouco Vamos fazer pelo menos Vamos fazer esse barulho? Escutem Eu acho que é da Minecraft Tem os barulhos doidos Ih, vem cá Tem um spawn aqui Eu tô aqui, ó Tu ouviu ali dentro? Tem um spawn, eu vi E o que era, né? É de aranha Caramba, eu vou chegar no prédio Queria ficar lá dentro pra dar uma descansada Pai, eu acho que tem Eu vou fazer um negócio diferente lá dentro Olha lá O que? Olha aqui pra janela É de table Que bom Nossa Enchantment Ah, tá Menos encantamento Cara, mas tem esqueleto lá dentro também Pai, tive uma ideia O que? Não Não Mas Vou tentar, ó Eu vou tentar quebrar daqui Será que eu consigo? Quebrado Aqui eu consigo chegar na mesa encantada Mas o que que ela faz? Consegue? Dá pra gente implantar nossos itens Ah, mas tem que ter... Pai, eu consegui quebrar um spawn Consegui quebrar um? Vamos entrar pra quebrar o outro? Vamos arriscar? Sabe o que você pode fazer? Eu entro Vou lá pra dentro E aí você vai quebrando aqui Que eu vou chamar a atenção dele O que você acha? Tá Vamos lá Eu vou entrar lá Arrumando confusão, hein? Você quebra o negócio, hein? Cadê você? Tô aqui, tô aqui Olha só, Leza Se eu não voltar É porque eu não voltei, tá? Nossa, entendi E aí, galera Uhul, cadê eu vim pra cá? Vem atrás de mim, gente Ah, foi tão fácil assim? Eu tô escutando muito barulho Mas não aqui Obs, olha pra lá, pai O que que foi? Tem mais um monte lá? O que que tem aqui? Tem bicho Aqui não tem nada Caramba, é muito bicho Olha o barulho Tem zumbi que provavelmente tem mais lá pra trás Temos que explorar esse outro prédio aqui Vamos sair por fora? Claro que sair por fora, né, Luísa? Sair por dentro? Pelo menos dá pra gente morar nesse pedaço aqui Mas é muito barulho de bicho Não vai morar aqui, não Verdade Pai, vamos dar mais uma fuscada bem rapidinha Nesse outro prédio aqui, ó Qual? Tem esse negocinho aqui muito lindo É, você tem uns livros A gente pode ler É muito melhor, né? Pai, dá pra gente fazer área de encantamento Tem porta, garota Aqui, ó Tá quebrando as coisas do prédio A gente quer morar depois, a gente não pode Olha só o prédio abandonado Quebra isso aqui, ó Pra poder entrar Prato O que tá com a picaria? Eu não tenho Porta, vem, tá com barulho, hein De... Oh, meu Deus Esse bloco é muito perfeito É bom, tá todo fraco Pai! Pai! Eu vou morrer Pai, abre o buraco Vem, pai! Eu não tenho esparo Eu vou assistir a luta Ah! Não, não, não Eu vou assistir a luta Eu não tenho esparo Eu quase morri Ah! Eu quase morri também Tô chegando aí de volta Gente, calma aí que eu vou achar meu pai Ali eu tô vendo o nick dele Oi! Oi! Estou aqui Não tem mais nada Vou lá que eu quero pegar minhas coisas de volta Como é que esse cara faz isso? Pai, você vai voltar... Como é que esse cara faz isso, cara? Vem comigo Câmera, vem comigo Tô indo, tô indo Olha, tem que subir ali em cima Não andar de cima Acabei de ver Daqui de fora Eu vou lá pegar minhas coisas Gente, eu preciso fazer uma espada pra mim Cadê a minha espada? Ai! Que sujo! Eu tenho aqui pra dar uma olhada na... Na abriga Ah, eu morri Ah, meu Deus Eu quase peguei seus itens Calma aí Vou te encontrar pra gente ir junto A gente não pode separar, não Vem Tô aqui já Vamos junto, pai Aquela hora aparece mais um, cara Eu preciso pegar... Eu preciso fazer uma espada pra mim A gente precisa se proteger Você já foi muito de cara, pai Ah, calma aí Tem que tomar cuidado Ai, tem mais outro Peguei minhas coisas Vou sair aqui pela frente Vem, vamos, vamos Vem Calma aí Calma aí, tô saída aqui também Saiu por onde? Uf E aí, Vicka Saiu por onde? Por que saída? Ah, eu tô aqui do outro lado Vou... Ih, tem bagunha Vou... Vou tomar um copo d'água Ah, já sei onde tem água, ouvi Ah, tomou mais água Tomou mais água E aí, cadê você? Sabia Oi, eu tô aqui Ó, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte Sabe o que acontece? Sim Tem spawn embaixo daquele chão ali Tem Ih, caraca, olha aqui Olha isso Que buracasso Caraca, sabe que foi isso que explica o ataque zumbi? Foi uma bomba que o governo jogou aqui Vai ter criatividade assim aí Uou Tá comendo pular Ih, é fundão É fundão, olha isso Aqui, Luísa, vem aqui embaixo Aqui, olha o balinho Oi Você reparou que a gente consegue falar embaixo d'água? Ah Ai, pai, sobe logo, senão a gente vai morrer afogado Tá bom Olha, eu tava enjoando de Minecraft Mas com esse mod eu gostei Caraca Ó, a gente tem que fazer sabe o quê? Ah Primeiro, providenciar a nossa fonte de comida Olha, eu tenho umas comidinhas aqui Mas não é nada demais Mas isso vai acabar Eu acho que a gente tem que fazer sabe o quê? Cadê o lugar que a gente chegou? Por onde a gente chegou? Eu não tô achando mais Foi de lá Foi de lá de lá, né? Foi Ai Ih, parkour, hein? Parkuzera Uh Parkour de balinha reta A gente vai ter que limpar um prédio desse inteirinho Igual naqueles filmes que o cara entra e vão matando os zumbis Entendi Ó, já vou aproveitar e pegar mais frutinha aqui Ó, pai, vem cá que a gente vai ter que fazer Pelo menos algumas coisinhas de ferro Porque eu, por exemplo, não tenho Cadê ele, gente? Eu consegui Não tenho espada Ó, vamos Fazer uma aqui pra mim Aqui tem ovelha, então O que eu vou fazer? Já vou arrumar um mato pra dar filhote nas ovelhas E a gente precisa fazer cama, né? Cama, é Mas aí tem que ter ferro pra gente cortar o pelo da ovelha Vou fazer uma casa Ó, vou fazer um buraco pra gente, né? Porque tem um prédio aqui pra gente morar Mas como a gente ainda não tem tempo de limpar nenhum agora Deixa eu subir esses cabos aqui O que que é? Ó, pai, vou fazer só um buraquinho aqui com uma portinha Só pra gente sobreviver pelo menos essa noite Pai, vai começar nesse bicho Eu nem consegui montar nada pra gente Cava Cava pra dentro desse muro aí Será que... Eu tô montando um buraquinho aqui que tá Tá ótimo, tá bem lembrado Vai estar ótimo Aqui, ó, pai Aqui Fazer um buraquinho pra... Pra nós aqui Caraca, eu fiz besteira e gastei minha madeira toda Ai, Jesus, o que que cê fez? Fez várias estiques? É, fiz estiques até o final da vida Já fiz uns dois packs de... De... É... Enfim, eu te entendo Já fiz essa besteira Pai, fiz aqui um buraquinho pra gente Deu certinho o número de madeira? Faz dois portinhas aí Eita! Tem que pegar madeira Eu não tenho madeira Eu tenho que... Eu vou pegar uma... Aqui vai, frutinha Aqui, como é que eu faço? Isso Ah, tem que pegar uma fruta infinita É... Que que é isso, gente? Fruta infinita Não, pai Olha isso aqui É grandão Dá pra gente fazer uma casa no meio disso aqui Engraçado Não veio bicho ainda não, né? Aqui fora Tá tudo lá dentro Mas... Será que eles fazem reuniões de bichos? Reunião Ai, Jesus Pai, me dá madeira aí Pra eu terminar de completar nossa casinha Tá aqui, ó Pai, a gente tá precisando de tocha Onde é que tá o lugar que a gente foi que tinha água? Tinha água? É, a gente não deu água Eita! Tem uns... Pai, tu precisamos de mais madeira Tá faltando duas Eu tenho aqui Traz aqui pra dentro da nossa... Será que pode se chamar isso de casa, né? Mas tudo bem Nossa casa, entre aspas Tá aí, ó Eu vou pegar nosso baú e nossa crafting table E vou botar ali dentro Vou colocar aqui A gente vai ter que fazer a carbom vegetal Tem que pegar... Hum, vai dar um trabalhinho, viu? Ó, pai Vou abrir umas janelinhas aqui Só pra gente não ficar totalmente no escuro Tá aqui, plantei o trigo Plantou? Isso Eu tô pegando um pouco de madeira aqui Pra gente poder... Calma aí que eu tô... Ah, deixa eu... Tá Pra gente poder fazer carbom Tem zumbi? Tem Zumbi é alimento Super nutritivo Super nutritivo, galera Como carne de zumbi Cadê? Vamos lá pro lugar onde você fez Nossa casa aqui Agora já tem madeira Ó, a gente vai ter que fazer carbom vegetal, pai Pra gente não viver no escuro Então, já vou pegar uma pedra aqui do chão mesmo Só pra gente Fazer uma... Aqui não faz pra dentro, aqui, ó Aqui, ó Vem cá Boa ideia Vou fechar a portinha pra gente não correr nenhum risco Aí, eu te aumento a nossa casinha Isso aí, boa Eu quero ver o que tem ali pra cima Eu até dei uma olhada Mas nem consegui ver direitinho Tinha água ali em cima, pai É? É E em cima eu subi nessa escada Sabe o que eu acabei de fazer? O que? Um forninho! A gente tem que fazer um carbom vegetal Que é com madeira bruta e madeira... Uuuu, luz! Já estou fazendo ali Tem carbom aqui pra gente fazer umas tochas Já achou o carbom? Ah, carbom vegetal, né? Carvom vegetal aí, ó Já vou fazer quatro Vou fechar uma janelinha aqui Que dá pro... pro nada Exatamente Dá pra nada Tem uma que dá pra gente ficar olhando lá O esqueleto lá olhando pra gente Lá no nosso trigo, olha lá Sai daí, esqueleto! Do nosso trigo! Pai, eu consegui 16 tochas já, ó Já tá ótimo Vou botar uma tocha aí, eu vou comer uma... Uma raspberry Uma raspberry Ela é chique, gente Raspberry Olha, um gabunga aqui, hein? Vou dar um bar... Podia ter plantado aqui o meu... Eu ia botar a nossa casa aqui em cima, só que... Aí eu pensei, acho que é melhor não, né? É bem bonito esse lugar aqui, ó Vou botar um... Ah, carvão, pai! Tem carvão aí? Tem? Olha, pai, aqui embaixo Mais embaixo Oh, meu Deus, dois esqueletos e uma bruxa Ai, vou correr Pai, a gente tem que fazer essas cerquinhas aqui, ó De pedra Pra botar lá na nossa casa, no redor Pai, aqui em cima já tá iluminado, então, ó Já fica até menos... É verdade, a gente passa nessa aqui de pedra Aqui mais seis Aí faz um muro Ai, cripte! Ai, o cripte! Tô vivo, tô bem Morri, mas passo bem Ele sobreviveu, pai, você é imortal Tô bem, tô bem Caraca, o meu pai... O cripte escludi lá É minha cara, é uma falta de educação Falta de educação O cripte escludi nervoso, assim, comigo Cadê você, papai? Você deixou que eu morar? Não, não, eu tô aqui na mata, na floresta Vamos lá Eu tô tirando aqui o acesso dos criptes O acesso dos criptes Ah, sabe que eu tenho? Três ossos Pra que eu matei aqueles... Esqueletos Vem cá Toma aqui, ó Vai lá, bota lá pra sair lá o... Trigo? O trigo Pra gente poder dar pras ovelhas Que aí a ovelha faz filhote Aí a gente mata a ovelha Faz a cama E a gente fica bem pra dormir de noite Nossa, que ciclo, hein, pai? É, senhor Cuidado aí, sai, vem Vem Tá metendo ele aqui Vem pra dentro de casa, o bicho tá seguindo nós Ai, Jesus, voltando Deixa eu fazer aqui um trigozinho Iêi Iêi Dá pra duas ovelhas aí pra luxo Vem cá, abelita Venham brincar A turma da luz acabou de chegar Vem aqui, 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 ó Aqui, ó Vamos fazer o que é isso Por favor, faça um filhote Oh, meu Deus Loves in the air Loves in the air Luísa Oi Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma reunião de planejamento Então vamos O negócio é o seguinte No próximo episódio A gente Arruma metal Pra gente poder fazer esse escudo Pra gente poder entrar E limpar esse prédio grande aqui, ó Todinho Cadê? Vamos pegar o menor, né, na verdade Sei lá Bom, eu tô curioso pra esse aqui Esse marrom aqui Olha o tamanho desses Próximo episódio Nós vamos Invadir Nós seremos os detetives Do prédio marrom Nós seremos Os Dois detetives Do prédio marrom Isso aí, pai Gostei da ideia Então Eu espero que vocês tenham gostado Galera Muito obrigado por terem assistido esse vídeo Se vocês querem mais episódios Explorando esse prédio Ih, pai Eu acho que o próximo episódio Tem que ter o nome dos Detetives do prédio marrom Isso aí O que você acha? Sim E aí, ó Vai lá na comunidade Que a gente vai postar A thumb do vídeo Lá na comunidade Pra pessoa poder escrever Se quer mais vídeos Isso aí, hein, galera Sigam as dicas do papai E Mua, mua, mua Kisses, kisses Bye, bye Tchau Fui Tchau 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 Tchau